Olá, meus amigos! Estamos aqui então para mais um vídeo, né? E você que não é inscrito no canal, vamos se inscrever, ajudar nosso esporte, ajudar o canal aqui, ok? E se você quiser ajudar mais ainda o canal, a gente tem as lives de segunda, terça, quinta, sexta e sábado às 20h e domingo às 16h, sendo que quinta-feira é o torneio do Mestre Eusébio e domingo o torneio do Mestre Mago Negro. Você, além de assistir, você pode jogar também o torneio, ok? Que é torneio de mestre, né? E ainda você querendo ajudar mais ainda o canal, né? A gente tem o Pix, né? E o Super Chat nas lives, de qualquer valor, ok? E por sugestão aí do pessoal, eu falei até no vídeo anterior que estava pondo o Pix, acabei não pondo, né? Então, a chave Pix está indo também aí na descrição do vídeo, ok? Então, posto isso, vamos ao problema. É um problema que pode dar em partida, né? Por exemplo, o adversário jogou, por exemplo, H6 e G5 e você joga H2 e G3, né? Ele entra e daria uma posição basicamente de partida, 8x8, ok? Então, vamos lá. Posto isso, agora é com você, né? A solução dessa anarquia aí e vamos ver. Muito bacaninha esse problema, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.